Agora, você falou que fez Porta dos Fundos, né? Fiz, fiz lá no início. Como é que foi o Porta? Em que momento que tu entrou também? Porque o Porta é antigaço, né, irmão? Porta dos primórdios do YouTube aí. Antes do Porta, tinham anões em chamas. Não, anões em chamas. Anões em chamas foi o grande embrião do Porta, né? Que era uma galera assim, que era... O Kib Loco fazia parte do anão? Não, não. Era outra parada, né? O Kib Loco veio depois. Tinha um site do Kib Loco. Se eu não me engano, acho que o Tabet, né? O Kib, ele era... Trabalhava no Caldeirão. Acho que ele era um dos redatores do Caldeirão. Na época tinha site também, né? Então, é. O Kib, o site do Kib Loco era um site de grande sucesso lá. Tinha muito acesso. E aí o anões em chamas, cara, era a galera fazendo assim, na raça. Era uma camerazinha só, fazia um take de um lado, depois virava pro outro. Era uma câmera só, uma lente e tal. Era bem rústico, né? A parada pra dar certo. E era muito legal, porque tava todo mundo ali unido, né? Todo mundo querendo crescer junto, né? E aí eram vídeos muito legais. Aí tinha uma galera aqui no início ali, que era o Rafael Infante, o Magela, o Porchat, o Ian. Era uma galera que eles estudaram todos juntos. Magela é o ceguinho, né? Não, o Magela é o... É o que tá no vaquicola, né? É o Ferdinando. É o Ferdinando, vaquicola. Ah, sim, sim. É. Gente, olha só, Ferdinando! Ah, bicho! Olha só, gente, os meninos é tudo viajante. A gente não sabe ser hétero. A gente não sabe ser hétero. E aí o Paulo Gustavo fez a Dona Hermina no... O Paulo Gustavo já tava começando no teatro a fazer o sucesso, né? Que o Paulo Gustavo foi o contrário. Ele explodiu no teatro. É. E depois ele foi pra TV. Mas aí o Paulo Gustavo chegou a fazer até um vídeo no início. E aí do... Do Anões em Chamas, eles juntaram... Aí veio o João Vicente. A Letícia vem também nessa época. Não, a Letícia já era do Anões, né? O Gregório fazia algumas coisas com o Anões, mas acho que ele não era tipo de sociedade mesmo, né? Aí o... Aí veio... Aí somou, aí veio o Tabet somando, começaram a bater um papo ali. Aí somou o quê? Os acessos que o Kibbe tinha diário, né? Com a criatividade da galera do Porchat. Os caras eram todos gênios que teve no Gregório. Os caras são muito bons. Aí juntou a força deles, a qualidade de direção do Ian era muito boa. Então era, cara, era só time... Tinha pra seleção de 70, sacou? Era um time só de camisa 10. Você tinha atores ótimos, você tinha redatores ótimos, você tinha uma divulgação ótima. Então não tinha como dar errado, né? Tinha tudo pra dar certo. E deu, pô... Imagina, aí você tem a genialidade do Porchat. Pô, vamos fazer texto. E ia divulgar no Kibbe. Aí fizeram uma sociedade super vitoriosa e deu tudo certo. E aí eu fui chamado... Só que o elenco deles veio mais gente pro elenco. Então era o elenco maior. Eu fazia mais a participações, né? Fazia mais um estendinho ali, uma participação quando tinha outros textos. Aí fiquei assim uns três anos, tá? Aí quando teve uma galera que saiu, né? Foi uma leva nova. Entrou outra galera. Aí... Depois eu resolvi não fazer mais, né? Só que o pai trocou a galera e eu falei, ah, tá bom. Nunca surgiu a maior proposta pra tu ficar não fixo? E fixo não, não veio. Aí eu... Como assim? Como é que eu vou te explicar? Você... Não tem nenhuma mágoa, mas... Falei, putz, não é... Tu vai ficar ali, sabe? Sendo o elenco de apoio. Tipo, tu ficar no... Você fica um tempo, né, cara? Sim. Depois você fala, vou procurar outra coisa, né? É, o processo, né? Tu começa ali, depois você vai... E aí eu deixei de fazer muita coisa pra outros canais de internet. Por ter uma fidelidade a eles, que pô, eles me chamavam... Tudo bem, era duas vezes num mês, né? Vamos supor, dentro de 80 vídeos eu tô lá em 5, 6. Então não é muita coisa. Mas eu tava sempre ali com os caras. Então, bom, vamos ver o que vai acontecer. Tô sempre aqui. Então eu recusei muita coisa. Isso até me atrapalhou, né? Porque teve muita gente que foi por outros canais de internet que bombaram e foram... Seguiram o caminho. E eu fiquei preso achando que... Dei mole, né? Dei mole não. Que a vida não tem isso. Eu achava que... Escolha, né? É, são escolhas. Não é que dei mole. Não é modo de dizer, né? Mas eu esperei. Vi que não saiu nada. Aí teve um dia que um dos diretores me ligou. Acho que era 11 da noite, 10 da noite. Dá pra você gravar amanhã com a gente, 6 horas? Eu falei, não, velho. Aí não, pô. Você tá me chamando pra cobrir o furo de alguém. Ninguém chama alguém pra gravar 11 horas. É pra gravar em C. Pô, velho. Pelo amor de Deus. Tô aí com vocês há 3, 4 anos. Tô fora, pô. Entendeu? Tem um ponto de tapa buraco. Aí, pô. Você vai ficar comendo meia. Aí eu falei, não, vai embora. Aí você começa a ver outras coisas também, que você vai ficando meio bolado, entendeu? Aí você comete, às vezes, algum erro, porque você coloca, às vezes, a emoção. Eu tenho gratidão por eles, absurdo. Todos são colegas, se eu encontrar, não tem nada de errado. Mas só que eu achei que não era mais meu lugar ali, entendeu? Aí por isso que eu botei o pé. Deu linha na pipa. É, deixei. Deu linha na pipa.